Olá pessoal aqui é Fábio 10 anos com mais um vídeo e hoje aqui eu vim gravar aumentando a extensão do elefante parte 2 como vocês podem ver se você tá gostando desse vídeo aí deixando o like e me inscreve no canal e como vocês podem ver o elefante já começou a soltar já os fios um vídeo novo já começa estourando já tudo canta tem até um pé de feijão que nasceu ali um pé de mim é mas aí o elefante já começou já soltar o Zói esse aqui tão maior não tão maior que aqueles ali que eles ali ainda tão começaram agora soltar lá da frente ele não soltar nada não eu fiz esse tipo esse mini poço é para botar bastante água para ficar molhada a água já faz já faz tempo como eu disse a vocês a água já faz tempo já aqui também eu também fiz esse buraco botei água só não plantei em um meio e quando você começar a crescer vai ficar talvez se transformou uma ou duas muitas só de elefante que começa a juntar que nem aqueles ali e era que nem esses aqueles ali aí passou um tempo se juntou por transformar em apenas duas ou três aí e depois foi só aumentando ali o pé de mim ali que nasceu aqui também já cortou tá pulgada aí a cortou já já tá saindo de novo já já tem até ali a água do já com um canhão e é uma cana-de-açúcar que nasceu tá bem grandona e esse esse outro elefante aí e isso foi mais um vídeo comentando a extensão do elefante parte 2